Nem tudo O desespero quer tomar conta de ti Levanta os teus olhos para o céu E ofereça a Deus o triste coração Verás que as tormentas passarão Em paz com Cristo terás o teu perdão Verás que as tormentas passarão Em paz com Cristo terás o teu perdão Ouça, nem tudo está perdido Por que me vê sofrido Se Cristo é amor Ouça, esqueça o teu passado Troque o coração magoado Venha comigo cantar Ouça, esqueça o teu passado Troque o coração magoado Venha comigo cantar Tchau, tchau Tchau, tchau